Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer uma análise muito tranquila da Engie. A operação trabalha com infraestrutura energética, acho que todo mundo conhece, a TAG, transporte associado de gás, para transporte de gás natural, a trading, muito mais para inteligência de mercado que qualquer outra coisa, a parte de geração, a parte de transmissão, o trimestre passado com maior aprofundamento e direcionamento de para onde estamos indo aqui embaixo na descrição, o quarto trimestre de 2021, com a continuidade da operação aqui, um trimestre bem positivo, não só de encher linguiça, ergo o acompanhamento tranquilo da operação, a gente deve ter um vídeo bem tranquilo aí. Política de comercialização de energia na tela, justamente para ter aquela informação da parte que eles deixam ali liberada, para poder fazer, cobrir, evitar a necessidade de ter que ir a mercado comprar energia, apenas para a informação, pause para quem quiser. Seguimos com a continuidade da tese de investimento, a abertura das operações de expansão na tela, mão no teclado para o pause, para quem quiser entrar nos detalhes, Santo Agostinho, eólica, aí na tela com mais detalhes e informação. Na sequência, a gralha azul de transmissão, com informações relevantes sobre a RAPE, a receita não permitida, sublinhadas aí na tela, a parte que eles já estão recebendo ali da RAPE. Na sequência, novo estado também de transmissão e também com info sobre a RAPE sublinhada aí na tela. Por último dessas, a geral, a gente lembra que no trimestre passado a gente demonstrou ali que a Floresta e Paracatu foram compradas. Então agora a gente tem a geral que tem todo o embrólio antigo comentado em análises anteriores, pode vir a ser oferecida pela matriz AENG. Brasil, processo mais laboroso de negociação, operação com bom resultado operacional que é positivo. Outros projetos em desenvolvimento, para dar uma noção, nenhum desses ainda em construção, mas estão em desenvolvimento. O foco claríssimo em renováveis. E vale citar projetos em hidrogênio verde. Foi comentado na teleconferência essa possibilidade de uma forma muito controlada, tentando travar a informação, de modo que eu vejo a indicação de que temos ali uma direção bem factível e que deve ter coisa sendo discutida já em etapas que eles não podem liberar informação. Que seria ótimo para a operação, dado o vínculo que eu já demonstrei, que eu vejo no canal em live algumas vezes, do vínculo que tem o futuro energético com o hidrogênio justamente para estoque de energia e também para veículos de grande porte, como por exemplo a aviação. Que seria ótimo para a operação, para dar uma continuidade com direcionamento de evolução contínua bem positivo. A maior abertura dada foi sobre a Alemanha, a possibilidade de um edital para a compra de hidrogênio verde pela Alemanha. Faz total sentido nesse momento de tentativa de quebra de dependência da Rússia. E o hidrogênio verde, para quem não sabe, é o feito através da eletrólise, que nesse momento ainda demanda bastante energia, mas que é basicamente transformar água, separar água em oxigênio e hidrogênio e aí você gera o hidrogênio de uma forma, se a energia vem de energia renovável, você gera a energia de uma forma bem limpa. Do diligence do trimestre, a gente passa aí para frente, os destaques na tela justamente para abrir o apetite, para quem quiser pausar e ler o que foi mais relevante nesse resultado. Receita operacional líquida com uma queda de 5,8% e o near, basicamente em grande parte, saída da Juiz de Lacerda e entrada da Floresta e Paracatu, então uma meio que cobre a outra. De qualquer forma, o EBITDA ajustado vem com aumento de 8,1%. Vale lembrar que quando eu falei da receita operacional líquida, eu simplifiquei violentamente, naqueles detalhes que a gente viu antes, tem vários fatores afetando isso. Mas de qualquer forma, a EBITDA ajustado com crescimento de 8,1%, a margem tem um crescimento considerável de 53,5% no mesmo período do ano passado, para 61,3% nesse período. Lucro líquido ajustado com crescimento de 20%, o que é bem positivo, 20,2% para ser mais exato. Alavancagem com leve aumento pela compra de Paracatu e Floresta, que tem a dívida delas jogadas aqui para dentro, para 2,2 vezes, não preocupa nem de perto. Caixa de 4,58 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma que vocês conseguem ver na tela, não preocupa de forma alguma, mesmo com essa concentração em 2022, a operação está muito tranquila para uma operação de infraestrutura elétrica. O custo de carregamento tem um aumento contínuo, que a gente vem comentando há bastante tempo, nesse período aqui de 13,1% no trimestre passado para 14,5%. Isso, em grande parte, pelo vínculo com o IPCA. Os contratos de venda de energia são atrelados ao IPCA, a gente comenta isso todo o trimestre, mas é bom lembrar, o que forma um hedge natural do aumento do custo da dívida, não preocupa, mas é sempre bom observar. Para a informação, a gente tem o Capital Expenditure, o CAPEX na tela, está comentado mais a fundo no trimestre anterior, o que indica justamente a oportunidade, aquela falta de dinheiro já contratado para os próximos anos, indica o que? A oportunidade de novos projetos, e aí eu já começo a dar uma olhada no hidrogênio, que foi comentado, ou forte distribuição para acionista, qualquer um dos dois me faz feliz. Minha posição está aqui do lado, eu gosto do ativo no portfólio, acho que é uma forma interessante de diversificar, eles estão muito bem posicionados no setor energético aqui no Brasil, especialmente tentando retirar aquela parte de energia termoelétrica, de carvão, só falta a venda da Papassu, e com o foco agora novo, direcionamento que pode vir a ser uma coisa relevante do hidrogênio, acho que é bem positivo. Resultado são sólidos, investimento e diversificação constante da operação é bem positivo, a saída efetiva do carvão, como dito, seria bem positivo, e a possível entrada em hidrogênio também, daria um outro norte aqui para a operação. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um beijo a todo mundo e até a próxima análise, até o compondo a tese daqui a pouco, na verdade, tá? Valeu, galera, beijão!